Na madrugada, abandonada, vai Luíde, ele não atende o celular. Sim, hoje é dia de falar de quem? Da Perla. Vem comigo. Perla, ela mesma, essa aí que vocês estão pensando. Ela que cantou funks e mais funks inesquecíveis que marcaram a nossa vida. Largou o funk, se converteu, voltou pro funk agora. Agora, essa confusão toda, a gente deixa de lado, porque a real é que Dona Perla vem dando o que falar e não é por causa da sua música, não. É por causa daqui, ó, da sua silhueta. O que que tá acontecendo, Vitorinha? Vou explicar pra vocês. Dedicada, a cantora emagreceu e emagreceu muito nos últimos tempos. E como a gente sabe que vocês adoram o antes e depois, a gente vai falar disso aqui, ó, na nossa TV Fuxi. A real é que a mudança toda vem acontecendo desde que a funkeira participou da Fazenda 10. Vocês lembram, inclusive, que ela participou do reality da Record TV? Pois é. De lá pra cá, a cantora tomou um outro rumo na sua vida. Terminou o casamento, voltou a cantar funk. Inclusive, tá com um single novo chamado Eita, Essa Novinha. E os resultados aí dessa mudança toda são mais do que evidentes. Com a autoestima lá em cima, a Perla postou recentemente uma foto de lingerie e deixou os seguidores e os fãs o quê? Babando. Já ali, ó, que ela tava com o corpão tinindo, lingerie bombando, a galera enlouqueceu. Com 20 quilos a menos, assim que ela começou esse processo todo de emagrecimento, ela usou os stories pra contar um pouquinho da sua rotina. Segundo Perla, ela teve a ajuda de uma consultora fitness, ou seja, meu povo, não foi nada de dieta louca, essas coisas assim, dieta da lua, teve acompanhamento profissional. Então ela teve a consultora fitness do lado dela e o primeiro passo foi fazer um chamado de detox turbo pra poder dar um susto no organismo e já eliminar as toxinas, desinchar e dar uma limpada geral. Depois disso, muita dieta e muita academia. Com um milhão de seguidores no Instagram, a funkeira faz questão de mostrar a sua dedicação ali, ó, que ela segue tudo à risca. Ela se dedica aos treinos, à alimentação, ela posta fotinho no espelho, na academia, fica ali. E, claro, a gente tá vendo que a cinturinha tá ficando fininha, o bumbum mais empinadinho. Sensacional. Ó, cá pra nós, perlita, a senhora está de parabéns, porque dá trabalho manter uma rotina fitness, mas dá trabalho ser, né, a pugliese, mas temos aí, ó, o quê? Um corpão maravilhoso pra chamar de ser o resultado de muita dedicação. Você aí tá conseguindo seguir a dieta, meu senhor, minha senhora? Hã? Conta aqui pra gente. Vocês já tinham visto esse antes e depois da Pela? Já tinham visto o tanto que ela tinha emagrecido? Já comenta aqui embaixo, já curte, já compartilha. Fica com a gente que todo dia tem vídeo novo e nos vemos no próximo. Tchau.